Música Plataforma Pagamento Eletrônico, Serra Rua Uluk, Iha, capital dele. Lírus e Seminário Nacional liberaliza o ministério do Comércio e na Indústria, Conabá Comércio Eletrônico, no Implementação do Decreto, Lei Número, O Alonulo, Recencia, Bararejo, Número e Centro, Lóron, Ruanulo, Fulano, Dezembro, onde a tema optimiza recursos onde alcança a política, comércio e Timor-Leste, Banundo, Banco Central Timor-Leste, apresenta Conabá Processo onde usa comércio eletrônico e Timor-Leste, Clio Liu e Alosa, Supermercado, Restaurante e Hotel Cira. Também o governador Banco Central Timor-Leste, Hélder Lopes, partilha a informação com a nova plataforma Pagamento Eletrônico e Timor-Leste no programa Piloto, Serra Rua Uluk, Iha, capital dele. Então, o governo, qual é o Lojaná em Sira, Lojaná em Sira concorda ou aceita a política do governo União, Ami, o Banco Central, Serra Ruso, instituição financeira, Serra, Liliu Banco, Nomoz, companhia, carteira eletrônica, Serra, para Serra, Bele, instala, plataforma eletrônico, Sernei, Iha, Loja, atu, Nunei, vai ingira cliente, Liliu It, Sernei, para a sociedade, Ianebacari, Ita, Ia, opção rua, Ita, Sosa, Sassan, Seluho, Osan, Osanida Físico, ou Ita, Bele, seluho, Ita, Nunei, cartão, Ita, Nunei, objetivo. Tamba saída, tamba, governo, Iha, Nunei, programa, a cara promove digitalização econômica, no mos, que slesse economy. Ka, economia, nebeke, la, depende de ba, o Samfísico, ma, ebe, transacción, sernemos, belezalo, ia, a forma digital. Vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Basunto, a gente, no OMK, Sidonio Freitas, Hateten, e a gente, nesse sistema, a gente, facilita a transacción fácil, no pagamento, mosto, belezala, esliu, para a comunidade, nebefa, no Sosa. Desafio, e da, nebe, agora, se encontro, e da, tem que, bucadalanguensar, para, atu, assiste, consumidores, sototo, atu, belez utiliza, instrumento, nebe, Iha, para, atu, ne, siramos, belezala, usa, pagamento, eletrónico, e da, ne, e da, ne, a, fa, silva, zoven, sira, mas, bem, maioria, ba, itania, inang, aman, sira, a, li, li, sirnebe, ah, e, raforro, e, ta, ting, ghi, hanor, in sira, ou, en sapratu, utiliza, tamba, sirama, fa, ang, produto, barakliu. A, i, da, ne, or, sira, quando, ah, implementa, oh, na, ne, a, maioria, sirnebe, ah, a, camera, comércio, li, li, sirnebe, empresario, se facilita li, tan, sira, ih, li, li, a, ingira, sira, quando, ah, maioria, ha, do, pagamento, ba, sarnini, a, trabailador, sira, ba, ha, lo, forma, ia, banco, la, precisa, ona, depois, maioria, sarnia, oficiais, finanzas, ten, ki, lore, pastatua, ba, depósito, ia, banco, itania, la, precisa, ona, tamba, bototo, ia, tiona, sistema, ne, beh, oin, ita, boli, haliang, engles, boliang, kassles, Então, isso facilita-lhe. E, a minha filha, isso facilita-lhe os membros do CITL, mas também os cidadãos do CITL, eles têm capacidade de compra, não têm capacidade de faim. Hoje há uma exigência e não foi sugestão da parte do governo, mas hoje já vemos que vamos acumular uma Operação da Simı谷 Where da Moçada, O Banco Central Timor-Leste, companhia CNB, existe e apresenta o todo, mas utiliza o pagamento do eléctronico, tito Silva Ziemén.